Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Guaxinins Vigilantes, tô trazendo pra vocês a primeira live de Batman Arkham City, que é um jogaço, a versão Game of the Year. Eu já fechei esse jogo no normal, no Very Hard, já fiz 100% no PS3, chegou a vez de trazer ele aqui pro PC, tá? Então vamos lá, começando aqui o jogo, o jogo tá com legendas em português, já testei, tá rodando liso, liso, liso. É um jogaço, dispensa comentários, se você nunca jogou Batman Arkham City, é fã do Homem-Morcego, pessoal, você tá esperando o que? Compre esse jogo, que esse jogo é fenomenal, ele é uma obra de arte, eu já joguei o Asylum, já joguei o City, já joguei o Knight, já joguei Origins. Nenhum chega próximo do City, ainda mais pelo desfecho final do jogo, que é espetacular. Então vamos começar aqui, vou começar o jogo no normal, já fechei ele no Hard, mas faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui. Vamos lá então, iniciar o jogo, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Olha o que eu encontrei! Não toque ele, cara! Ele vai te matar! Os diálogos eu não vou ler, tá pessoal? Acho desnecessário. Já que tem elegido em português. Ele vai estar aqui. Olha lá. O Riley disse que ele foi um bat, ele também está aqui? Começando o game aqui, pessoal. E o City, por que ele ia vir aqui? Vocês precisam de jogar isso. É o Batman! Não, não é o Batman. O que diabos? Desculpa por te despojar, garotos. O sistema de combate desse jogo, pessoal, é espetacular. Vamos lá então. Eu vou morrer aqui. A tua mãe não vai reconhecer você quando eu... Olha só isso, o combo, como é muito louco. 17 de combo, já. Agora que eu já cuidei deles, é hora de tirar o que eu quero daquele cofre. Então vamos lá. vou me reconhecer. Estimando. 18 de acom repeating. 20 de acomodado. 20 de estos desses personagens bzw. 30 de acomodação. 21 de сейчас com61. 21 de setembro. Tem muito personagem importante nesse game aqui, pessoal, dos vilões, tá? Tem o Bane, tem a mulher gato, tem a Arlequina, tem o Coringa, tem o Chapeleiro Louco, tem o que mais? Crocodilo, duas caras que já mostrou. O irmão do Coringa, o senhor frio, 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 o senhor frio. Eu sou um pilhão que você achou que você não é intonável, bem como pode ver ninguém é intonável. Obrigado. Obrigado, Gotham. Imprisoned behind these walls, gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? Shut up, Arkham City, down. It's out of control. Shut it down. I'm a Charo, King. No final desta noite serei um herói igual você. Just like you. Batman. Batman. Man, I'm starting the campaign to close Arkham City and make Gotham safe again. Remember, clean is the priority target for you. All right, I'm going to be arrested. Hands on the air, Wayne. We have Wayne. Target security. Pronto. Começando a live aqui, hein, pessoal? Esse é o famoso Hugo Strange, para aqueles que não conhecem. Capturing Bruce Wayne é bem mais fácil do que o Batman. Com certeza. E agora temos você. O protocolo 10 está pronto para começar. Será meu legado, um monumento ao seu fracasso. E se tentar me deter, garanto que todos saberão o seu segredo. Ou seja, o Bruce Wayne está nas mãos do Hugo Strange. Vocês são meus novos internos. Permitam que me apresente. Sou o professor Hugo Strange e comanda a instituição Arkham City. Até esse ponto, vocês têm mostrado total desregardos pela lei, pela sociedade e por você. Desde esse momento, vocês não são mais uma parte da sociedade que vocês têm mostrado respeito a todos. Vocês têm sido separados pelos bons povos de Gotham. Pronto, agora vai. O que o diabo está fazendo? Eu não consigo ouvir você. O que o diabo está fazendo? O que o diabo está fazendo? Eu não consigo ouvir você. Você vai morrer. Você vai ser minha filha, Wayne. Você é meu. No outro lado, agora. Não acerte a segurança que está envolvendo a cidade. Espera. Deixa esse menino rico. Vocês dois, saem da parte. Wayne, saia sua filha aqui. Eu fiz. O que é para você? Bruce Wayne. Eu odeio você. Você está na minha lista. E eu refaz a sua filha! Vem lá! Ah, tem o Zest também, pessoal. Não esqueci de falar. Seu psicopata! Pegue suas armas. O Sr. Wayne não causará problemas. Causará, Sr. Wayne. Você vai, Sr. Wayne? Os algemas podem ficar. Não queremos facilitar demais. Queremos? Feche as portas, prepare-se, para a inserção. Não acredito que eu vou morrer aqui. Estou vendo se está tudo certo aqui, pessoal. Beleza? Tudo certinho. Bruce Wayne, ótimo. Já estava eu, com o principal coletivo de King, e agora aqui estamos nós. Acho que isso vai te ensinar a não se envolver com política, não é? Escute-me com atenção. Quando eles abrirem a porta, não entrem em panico. Fique perto de mim. Acho que eu vou receber conselhos de um cara que não encarou uma briga. Fique calmo, estou tentando nos assustar. Desculpa, cara. Cada um para si. Quem é que não sabe lutar aqui? A gente tem que contra-atacar. É, contra-atacar só. Não. Agora nem adianta dar porrada nos caras. Eu não sei se não tem que contra-atacar. Está aqui? O que é que não sabia lutar? Não se preocupe. Não se preocupe. É, contra-atacar só. Não vê. O que é que não sabia lutar? aqui pessoal. Esse jogo aqui é espetacular. O que foi? Precisa me chamar de Dom? Cobblepot. Você se lembra de mim? Que tocante. Oswald Cobblepot. Sua família destruiu a minha, Wayne. Isso tudo bem. Vamos chamar isso do pão de vengança à moda antiga. Começa. Ele acha que ele está morto na minha mão? Você sabe quem eu sou? Abre essa porta do tempo agora! Mas... Ora sim. Estou sem algema, agora o bicho vai pegar, filhão. Olha só uma raid rolando aí. Vai ter porrada aqui, pessoal. Sejam bem-vindos à minha live aí. E aí, beleza? Sejam bem-vindos à minha live aí. Prazer do Batman aqui pra vocês. Quem é fã do Homem-Morcego aí? Sejam bem-vindos à minha live aí. Eu preciso chegar mais. Aí sim. Da hora. Seja bem-vindo aí, Kurosaki. Tamo junto, cara. Esse jogo aqui dispensa comentários, tá, pessoal? Já fechei umas três, quatro vezes esse jogo. Vou fechar a quarta ou quinta. É muito louco. Deixa eu ver onde que eu subo aqui que eu nem lembro. Acho que tem que pular aqui. Pronto. Seria o Batman aqui por um dia. E aí, ó. Quem é fã de Batman Arkham City? Algum fã de Batman ou só eu aqui? Alfred, você tem a minha localização? Com dificuldade, senhor. Há mais interferência do que o normal. Preciso de uma entrega imediata no telhado do edifício da Química Ace. Estou a caminho de lá agora. Pessoal, Química Ace é o local onde o Coringa se transforma, tá? Nossa, é muito louco o Batman, cara. É viciante, né? Tem que sair correndo e pular. Acho que ele pula automático, né? Eu não lembro. Acho que é mais ou menos isso aí. Acho que é automático que ele pula. Não, a jogabilidade desse jogo é espetacular. E olha os gráficos pra época, pessoal. Tô rodando em Full HD aqui, mas... Muito bom. Como que ele agacha assim? Não é bom. Ele sabe que Bruce Wayne é Batman. Agacha assim, beleza. Tô lembrando os comandos aqui. O PS3 eu fiz completo esse jogo, pessoal. É muito bom. Tão sumindo aqui, ó. Beleza. A gente tem que sair correndo e pular, né? Beleza. Tô reaprendendo aqui, ó. Chegou o uniforme dele. Bem na hora. Bem na hora. E se eu não me engano, pessoal, quem faz a voz do Coringa aqui é o Mark Hamill. Quem é Mark Hamill? Ele é apenas o Luke Skywalker do Star Wars. Mais nada. Mesmo ator. Olha lá, o uniforme classicão. Começando o jogo aqui, hein? Da hora demais, você é louco. Alfred, peguei uma chave encriptada de um guarda da Tiger. Vou entrar nas comunicações dele. Então vamos lá. Tem que achar aqui, né? Todas as unidades. Aqui é a unidade aérea Tiger 4. Tem uma confirmação de que é prisioneiro 40111 está no tribunal. Repita, a mulher gato está no tribunal. E a mulher gato nesse jogo que é muito importante, pessoal. Vocês vão entender bem mais pra frente. Pra aqueles que não conhecem, ela é muito importante no game. Entendeu? Isso não soa bem. Não, não. Não, não. Sr. Dent, a predilección para todas as coisas binárias não pode valer bem para a Sra. Kyle. Se há uma pessoa na Arkham City que sabe o que realmente está acontecendo, é ela. Então vamos lá. Eu preciso encontrar uma mulher gato agora. Vamos lá! Esse negócio de voz é muito louco. É ele! Vem logo, vem. Vamos treinar aqui. Vamos lá. É o FATMAN. É o FATMAN. Vamos! 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 Nossa! Já eram! Pronto! Já entrei aqui no tribunal. Então vamos lá! Tem que lembrar aqueles negócios de capturar que eu não lembro direito como faz. Acho que assim é esse. Tem que segurar o botão apertado. Como assim? Vamos ver se eu lembro. 49 inimigos detectados. 2 armados, 47 desarmados. Vamos lá. Assim abre. Então beleza. Já lembrei. Vamos pra cá, ó. Olha lá o que aconteceu com o meu ergato. Valeu pelo follow aí, Nemesis. Seja bem-vindo à live. O único jeito de nos virarmos neste lugar é conseguirmos um pouco de respeito. Assim conseguimos respeito, mostrando a eles como fazemos as coisas. Valeu pelo follow aí, Ribê. Tamo junto, mano. Nós devemos ser justos, afinal este lugar serve. Cabe com ela e todos vão nos temer. Traz os defensores! Alguém acha da hora o Duas Caras, pessoal? Porque eu não conheço uma pessoa que é fã de Duas Caras. Todo mundo é fã do Coringa, todo mundo é fã de outros caras, mas do Duas Caras eu não conheço ninguém. Seja bem-vindo. É por roubar de nós. Quem é rouba de nós? Me desculpe que fui uma gatinha amada. Amarra-me e vou compensar você. Vamos ver se a moeda acha o que você está dizendo a verdade. Você é manipulado por essa moeda, hein? Quem é fã de Batman? Cavaleiro das Trevas aí, pessoal. O filme. Nossa, é muito bom. Já cansei de assistir aquele filme. Deixar o fã com a arma é a chave. Sem ele, o resto da sala não vai ser um problema. Isso é mais assim. Bem-vindo, pessoas da cidade de Arkham. Eu tenho que descobrir quem é um cara armado e tirar a arma dele, né? Como é que faz mesmo? Deixa eu ver, lembrar aqui, olha ali. Hoje, nós apresentamos a cada um com uma oportunidade emocionante. Duas oportunidades, né? Vou tentar dar umas porradas já aqui. Para nos juntar, para criar uma nova força. Boa noite! Basta você, Two-Face. Nosso amigo Batman nos vizinho Beleza! Nosso amigo Batman chegou! Láve-lo e corta-lo, hein? Paz ainda enquanto eu passe a cá. Ok... É o segão. Justiça, senhor! Ele vai sair! Stop ele! Você não é bem-vindo no meu corpo, Batman! Stay still, Batman! Você está morto! Objection! Overruled! Os heads ou tails, kitty cat? Qual delas me deixa sair daqui viva? Não esta! Para de morrer! Volto pela suspensão da execução! Sem arma, Harley! Que pena! Isso vai doer! Duas armas, vadia! Eu pensei que só os gatos tivessem sete vidas! Como está ficando, Harley? Vem para a gatinha! Alguém já disse que você é cheio de surpresas? Eu achei que pudessem precisar da minha ajuda, Selena! Você está certo! Eu acho que quebrei uma unha lá! Engraçado! Então, o que você precisa, senhor detetive? Protocolo 10! O que você sabe, Selena? Nunca ouvi falar! Não era isso que eu queria ouvir! E quanto ao Strange? Eu não confio nele! Ele ficou sumido por anos e de repente é encarregado de Arcan City! Os homens dizem que ele está trabalhando como... O rumor tem que ele está trabalhando com o Joker! Coringa, planejando alguma coisa especial para vocês! Só para você! Talvez esse é o Protocolo 10! Brilha, brilha, morceguinho! Vou matar sua gatinha! Veja-me matar seu gato favorito! Coringa é muito bom! Esse promotor aqui disse alguma coisa sobre... O que diabos? Você é breve, morcego! Esse lugar é perigoso! Eu gosto! Você está esperando um beijo? Você está esperando um beijo? Foi o Joker! Você não está segura aqui! Ninguém está! Ninguém está! Nove vidas! Lembra-se! Interrogue o Coringa para revelar o Protocolo 10! Só que é muito louco, pessoal! O modo detetive dele! Tem que identificar agora onde que eu acho! Entrou na lua lá! Agora, onde ele acertou? Onde que acertou? Onde que acertou? Onde que acertou? Eu acho que era por aqui! Entrou na lua lá! Agora, onde que acertou? e a capa não tá cá nossa onde que ele acertou não lembro velho e eu acho que E aí o ano onde que ele acertou essa bala bala tamo junto aí deixa eu ver se eu lembro faz muito tempo que eu jogo esse jogo viu pessoal então se eu tiver meio enferrujado não liga não e pera aí ele acertou essa bala velho que achei o bicho cego aqui pronto vai pegar a localização da bala o bicho é muito esperto pessoal então vamos lá beleza pronto e ver pra onde que eu gosto é pra cá localize a origem do tiro de rifle já localizei e aqui tem um segredo que só vai conseguir fazer depois que tem o homem calendário aqui ó e dizer que essa aqui é a conquista mais chata do jogo pessoal porque você tem que ficar mudando toda hora a data pela para você conseguir todas as datas do homem calendário que cada hora ele vai falar uma data e você tem que pôr no seu jogo para você conseguir dizem que é uma das conquistas mais chatas eu nunca fiz ela então então vamos lá bom eu não posso acreditar que você quer os cara do mal mano então vamos lá eu acho que você não canso de apanha do batman não O cara está caindo a maldita deles, matem-lo! A mesma é essa. A mesma é essa. O mais legal desse jogo é fazer outros combos, pessoal. Esse jogo aqui incorporou o verdadeiro Batman. Eu repito que o target está perdido. Batman arregaça todo mundo, isso é louco. Então vamos usar o Warpill. O que ele está fazendo aqui? Ele não é um de nós, é ele? Eu o vi, ele apareceu de nada e tirou todos no campo. Por favor, o Warpill foi armado. Ele salvou o Warpill e tirou a bolsa. Como é que faz a seleção? Então vamos lá, bem-vindo ao WinTech. Eu vou melhorar aqui para me dar bem no jogo. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Aparelhos, combate, com certeza, golpes críticos é muito útil. Pronto. Mas por enquanto é isso. O que está fazendo aqui? O mais difícil do jogo é o que, pessoal? Capturar todos os itens do charada. Isso dá trabalho. Solucionar todas as charadas dele. Já conseguiu o golpe crítico. Vamos esperar os caras atacarem. O que você vai fazer, Bat? O golpe crítico mata mais fácil. É bom você acabar com os caras mais rápido, ó. Eu ia tentar fazer o jogo no Hard, pessoal. Mas faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Então eu falei, não. O Hard é bem difícil o jogo. Deixa eu falar. Já fiz o bruxão no Hard. Penei pra caramba. Um Assassin's Creed também, então. Aos poucos vou melhorando aqui, beleza? E se você gostar da live aí, me segue aí, beleza? Vamos continuando aqui. À noite eu trago para vocês GTA V Online, hein? Jogaço. Vamos lá. A águia da paz boa. Homem do batman. A trilha sonora desse jogo é espetacular. A trilha sonora desse jogo é espetacular. Aqui ó. Srave o batman. Eu posso ouvir! Ainda não. Tá da hora? O Village, né? Tem demo pra jogar dele já? Se o meu computador rodar, né? Apesar que o Resident Evil, aquele novo lá que saiu em primeira pessoa, ele rodou de boa. Então eu vou depois dar uma conferida. Tem na Steam? Pra pegar? A demo? Depois eu dou uma pegada lá. Valeu aí, Rei do Gula. Ainda não joguei não, cara. Mas eu sou muito fã de Resident Evil. Resident Evil e Silent Hill. Nossa, eu gostava demais, cara. Você é louco. Deixa eu ver que porta que eu entrei, qual que eu saí, que eu já tô doido aqui. Acho que eu saí. Não sei se tem no PC porque sou... Ah, beleza. Então, tem que ver. Eu sou de PC, então... Aí já não sei dizer. Mas tá valendo a pena mesmo? Eu nem sabia que ia sair pro PS4 o Resident Evil novo. Entrei na porta errada. Desculpa aí, pessoal. Ó a doidinha da, olha aqui, né? Nossa, olha o que o Batman faz com ela. Só joga ela de lado. Beleza. É verdade que vai ter lobisomem mesmo? Tava rolando boato que podia ter um monstro lobisomem lá, que mostra no trailer. O que você acha, Batbrain? Da hora, hein? Finalmente um lobisomem no game vai ser da hora, hein? Imagina o trampo pra matar. E olha que ela só chora. A realidade, antes ele estava, mas não foi isso que eu quis dizer. Ele não tá se sentindo muito bem, e aquela médica idiota que me vi daqui não ajudou. Até esses cretinos são mais espertos. Eu tenho que correr, meninos. Se ele tentar ser engraçadinho, matem-no. Já foi embora. Essa pirada é... que eu nunca vi igual. Sacar capangas armadas de frente ao suicídio precisa desaparecer e tirar-os do caminho em silêncio. Um ou um. Isso aqui é muito louco. Eles não sabem onde eu estou. Bom, vamos manter isso. É hora de surveir o quarto. Plane minhas táticas. Quatro capangas, todos armados, dois reféns. Isso vai ser fácil. Nós precisamos sair daqui. Ele vai nos pegar! Batman! Você ouve? Tente de nos pegar! Ele tem um reféns. Eu posso glider no escadelo de lábio e não se derrubar de lábio. E aí, Hadouk, beleza? Bom dia. Na verdade, boa tarde, né? Ixi, matei o refén. Caramba! Fiz besteira. Ha, 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 ha! Estúpido, pequeno, morto, bat! Fiz besteira aqui, pessoal. Apertei o botão errado. Eu vou tentar de novo aqui. Liga não que eu estou bem enferrujado nesse Batman, pessoal. Faz muitos anos que eu não jogo. Atacando armados de frente ao lado de frente ao lado de frente ao lado de frente ao lado de frente. Eu preciso desaparecer. Ah, vamos lá de novo. Eles podem se derrubar silêncio, um por um. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Pronto. Vamos ver novo. Analisar aqui. Não sei onde eu estou. Bom, vamos lá de novo. Ele vai nos pegar. É hora de apelar a sala, planejar minhas táticas. 4 thugs, todos armados, 2 hostigas. Isso vai ser fácil. Vamos ver esse botão que eu apertei errado aqui, pessoal. Ele vai nos pegar. Opa, ali. Você ouviu? Ele tem um hostig. Eu posso lutar para o escravo de um lado de ele. Ele vai se derrubar e ele vai se derrubar daqui. Ele vai se derrubar daqui. Ele vai se derrubar daqui. Ele só fez isso mais fácil para eu chegar lá atrás dele. Onde ele? Onde ele? Onde ele? Eu não vejo ele. Ele poderia vir de qualquer lugar. Fique quieto. Vá. Você ouviu? Vá. 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 Savabe-me, cara. Quando você怎樣... -Vá. Vou fazer você risco isso. Só falta o refém, né? Chỗ vai ficar bem. Espera aqui. Não faz nada. Você nunca jogou esse jogaço? É muito bom! Você não tem ideia. Vamos vê se dá para fazer o ataque aqui. Deixe eu melhor sair. Vou pegar o cara. Pronto... Esse jogo aqui é muito bom... Na minha opinião, é o melhor jogo, cara, do Batman. Disparado. E de super-herói, eu também considero, viu? Pronto. Você está seguro agora. Yo, Batman! Obrigado pela ajuda! Esse jogo tem muito segredo, pessoal. Mas muito segredo. Vou procurar o Coringa, né? Acho que o Coringa é bem fácil. O problema é se livrar dele. Vou subir aqui, ó. Acho que eu tenho que ir mesmo. Acho que eu tenho que falar com o pessoal aqui. Caliza é a origem do tiro. Falar com o doutor aqui. O que diabos fez a Samurai entrar aqui e fazer tudo isso? Por que nos matar? A prioridade da Lequina é proteger o Coringa. Ela é perigosa. Então, eu entendo. Entendo. Bem, obrigado, Batman. Engraçado. Imaginava que as pessoas seriam gratas por não estarem aqui. Acho que estava errado. Eu acho que eu estava errado. Isso foi uma verdadeira tirada, hein? O que ele falou, né? Vamos ver onde que eu tenho que ir, que eu não lembro. Acho que é pra cá, ó. Aqui, ó. A arma veio da Tôrra de Belltower. Precisa encontrar um caminho lá. É aqui que eu tenho que ir, ó. Valeu. Aventar uma porta aqui. A Duke, você não sabe que está perdendo. Bate o Markham City. É muito bom, cara. Vai por mim. É muito bom. Ali está a arma. Parece que está sendo controlada remotamente pelo Coringa. Não vejo você há... Quanto tempo faz? Vamos ver. Tinha o asilo, alguns monstros. Ah, é mesmo. Você me deixou para morrer. Ah, é verdade. Você me deixou para morrer. Você provavelmente não deve se lembrar disso assim. Mas quem se importa? Aparece-se agora. O relógio está correndo. Qual Batman que tinha lá? O Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins, Arkham Knight. Qual desses? Esse é o Arkham City. Que na minha opinião, é o melhor que tem. É o segundo jogo do Batman. O Joker está atrás disso. Há alguma dúvida disso? O sinal do rádio deve me levar direto até ele. Boa sorte, senhor. Então vamos lá. Procurar o Coringa. Voltar aqui antes de ficar no escuro. Talvez o Two-Face e o Crew ganham eles. Caramba! O que é que eu tenho que fazer isso aqui? Esse é o único lugar em que estamos seguros. Nós ficamos aqui e esses animais não nos preocupem. É que tem vários Batman, né? Tem uns outros que não são da série Arkham. Então são bem diferentes. Mas tem uns bem legais também, né? Não é só o da Arkham que é da hora não. Já cheguei a jogar quase todos os jogos do Batman, pessoal. É que o Arkham Knight não roda legal no meu computador. E pra falar a verdade, eu prefiro o City. Então, questão de gosto, né? Eu não curti muito no Knight o negócio do Batmóvel, pessoal. Achei bem chato, pra falar a verdade, viu? Mas o jogo é bom, sim. Mas o negócio do Batmóvel lá, pra mim, não rolou, não. Os treinamentos de R.A., né? Pra gente melhorar o... Esqueci o nome desse negócio. Não é a arpeadura, alguma coisa assim. Ah, tem uns caras aqui. Agora que eu vi. Legal desse jogo aqui, ó, Hadouken. São os combos. São muito loucos. Olha só os combos desse jogo. É muito bem feito. Toda vez que aparece esse negócio azul, eu tenho que apertar o Y. Porque ele defende o cara. Se você não apertar, você toma um hit. Mas é só... Saber o timing. Olha aí, isso que da hora, ó. Pessoal, pega esse chute na cara. Regacei os caras aqui. Toda hora que você vai matando os caras, você vai ganhando experiência pra você evoluir o Batman. Isso que é da hora. Aqui acho que é onde tá o Bane, né? Nem adiantei aqui ainda. Vamos lá, então, atrás do Joker. O Joker é o Coringa, tá, pessoal? Ah, aqui, ó. Vamos fazer isso. Vamos ver se eu tô bem nisso aqui, porque eu era a mão ruim. Vamos colocar isso aqui, ó. A gente tem que procurar o W de Wayne e fazer a missão. Tá rodando tudo certo aí a live, pessoal? Tá tranquilo hoje? Bom, eu acho que eu vou me ferrar com direitos de música aqui, mas eu não tô nem aí. O que importa é fazer uma live da hora, pessoal. Eu tenho certeza que a Warner vai pegar no pé por causa das músicas aqui do Batman. Hã? Ixi, já errei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir. Fazer live de Batman ser as trilhas sonoras do Batman não é live de Batman, né, pessoal? Vai me desculpar, mas... Vamos fazer de novo. E planar aqui, né? Eita, mano. Hoje eu tô ruim aqui, hein? Bom, não sei que fui ruim nesse negócio de planar, mas hoje eu tô... péssimo. Tem que fazer certinho, assim. Agora foi. Da hora esse jogo. Pronto, passei. Ó, melhorei o Batman de novo. Vamos ver aqui que dá pra melhorar ele. Acho que eu vou melhorar... Deixa eu ver... Aqui é a biografia dos personagens, ó. Aqui. Bom, combate... Acho que eu vou melhorar... Deixa eu ver... Aparelhos, projetos, armarco, bate-garra... Interessante. Blindagem balística é muito bom também, pessoal. Blindagem balística é quando eu tomo tiro... Eu tomo menos dano. Também é importante pôr essas coisas de início. E não é só essas campanhas ruins no jogo, não, tá, pessoal? Tem uns caras bem poderosos no jogo aqui. Então, vamos lá, então, atrás do... Do chatão do Coringa. Ó, tá vendo? Eu tenho que chegar onde tá o localizador, ó. 160 metros, 150, 140... Tá aqui o Coringa. Onde a gente vai indo. Nossa, eu era mega viciado nesse jogo, pessoal. Faz muitos anos que eu não jogo isso aqui. Olha aqui na chorola. Você precisa proteger o misturado. Protegue-o com a sua vida. Porque se você não quiser... Detruir esses negócios aqui, esses balões do Coringa, você é obrigado, tá, pessoal? Porque você ganha... Um monte de coisa, destruindo. Pra ganhar experiência. É uma das coisas do chará disso aqui. Missões. Depois eu mostro isso pra vocês, tá? Por aqui. Batman, faça isso. Eu pareço como o Batman? Não, eu quero dizer que ele pudesse entrar. Como você acha que ele... Alfred, eu preciso encontrar uma entrada para a Siderúdica Sionis. Eu tenho que encontrar uma entrada para a Siderúdica Sionis. Deitou a porta da frente, senhor? Por que não pensei nisso? É claro que seria fácil demais. Vamos ver. Se todos os outros acessos estiverem bloqueados, a única maneira de entrar seria... Não, é suicídio. O chaminé principal. Certo, então. Parece que nada tem de impossível para o Batman. Agora, olha por onde ele vai entrar. Da hora demais esse jogo. Então vamos lá. Aqui a gente tem que deslizar ao correr. Assim, olha. Pula por cima. Por cima de novo. Tem que tomar cuidado. Eu preciso acelerar o coelho de alguma forma. Você quer ver? Passo. Pronto. Agora eu posso entrar tranquilo ali. Espera passar. Agora eu posso entrar. Primeira. Conseguida. . . . Tá legal pessoal, ó. Pronto. Agora eu posso entrar. Acione-se. Esse jogo aqui, se você quiser fechar ele completo pessoal, você é obrigado a ficar ainda em todas as partes aqui, tá? Pronto, pra eu te ver aqui. É, o Coringa quer que pense que ele está doente. Aí, pá, te peguei. Não sei, cara, ele parece bem doente. Eu havia prometido um pouco de versão, certo rapazes? Por favor, fiz o que podia. Bem, devia ter se esforçado mais. Essa arma que ele é doidaça de pedra. Tive, 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 tive! Tive, 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 tive! Vem aí, Sr. James! Espera a passando. Pronto. Pra cá agora. Olha o tamanho do cara. Change o plano. Take her to the smelting chamber. Mr. Jay wants this one to suffer a little longer. Right then. The rest of you idiots get out of here. You know what you've got to do. Go get the smelting chamber and bring him back here right now. He's going to take the screwing over Mr. Jay. I need him back here like yesterday. Who was Holly talking about? Sounds like she's declared war on freeze. Yeah. She sounded pierced. How's he connected to Joker and all this mess? That's what I know. She's always freaking out these days. Joker really must be sick after all. I guess. I always thought he'd last time. You know what I mean? Maybe it's got something to do with all that crap back at Arkham Island. You saw what happened, right? Only what was on the TV. He was like some kind of freaking monster. He was, he was huge. I thought he was going to start ripping choppers out of the hair. I think he's all normal looking. Yeah, normal. Like he ever looks normal. Okay. Whatever. He looked like the Joker. No. It was weird. I don't know. This is all part of the Joker's plan. It must be. He's going to be fine. He's just screwing with the Bat. I don't know. I don't know. He's here! He's here! He's here! He's here! What the hell are you doing here? You're supposed to be dead! Well, there's nowhere you get to this DJ. We're safe and sound at him. You can just stay down there! You're right now! You can just keep up here! I'm gonna catch this thing, Hadouki. Prestecha! What's going on? What's going on? The Joker's stand in the office of the manager's office in the steel mill. I'm going to you. I'm going to go in the way. Of course I'm going in! I'm going to go. Some of them are going to get knocked out of the way. I'm going to find her first. Then dealing with the Joker. A gente vai ter que salvar a doutora primeiro A gente vai ter que vir aqui E aí DJ Poxa, beleza? Vamos lá salvar refém então Agora vai começar a ficar um pouco mais difícil o game Se você destruir a cabeça da Arlequina também É necessário, tá pessoal? Acho que tem que virar na cabeça dela Ué, esse aqui não dá pra destruir? Acho que esse não dá, são os outros Tem que destruir toda a cabeça da Arlequina Ou é só pro final do jogo, eu não lembro E se você sair os caras de fuzila Então você tem que descobrir um esquema Primeiro você abre aqui Não se esqueça que você morre, tá pessoal? Se você tomar vários tiros Então você tem que Bem ligeiro aqui A gente analisa os caras Que estão ali Sempre tem que ver quantos estão armados Os três estão armados Ou um boleto Em frente Seriamente Não se esqueça de ficar O Batman é perigoso O Batman é perigoso O Harley é perigoso Ó, peguei os dois caras Aqui E esse cara agora Vou pegar esses dois mané aqui Pronto Já era Passei Vamos pra cá agora Vamos ver o que mais tem aqui Pode fazer isso aqui também É pós da hora Deixa eu ver se isso aqui Destrói a cabeça da Arlequina Ué Ah, tem que ser com a arma Desculpa, pessoal É só com a arma Bem mais pra frente do jogo Você vai pegar a arma Que você destrói a cabeça da Arlequina Aí é necessário pra você passar, tá? Você conseguir as coisas do Charada Já era Essa visão raio-x Eu acho muito louca, pessoal E olha só Os dois já eram Olha isso que da hora, pessoal Isso éường, pessoal Desculpa e结ite quem está grumpy Ele está lá Não deixe ele entrar Você pega a porta Desculpa Desculpa Feito nada Subtucadamente Nós eu estou em casa Não sei mas Sim Sim. Você está quieto aqui. Estou aqui. Eu vou ver você. Você não quer deixar o pequeno eu abaixo, do que você, garoto? É a porta! Ops, T. Você! Você tem que sair daqui! Por favor, saia-me fora dessa coisa. Por que você acha que o meu irmão gigante vai ficar melhor se você é idiota? Você pode ficar de pé? Me dê um segundo. O que há de errado com essa gente? Essa louca acha que eu posso curar o Coringa? O que há de errado com ele? Há alguma coisa no sangue dele, alguma toxina. Ele pôs a culpa em uma coisa chamada Titan. Sabe do que ele está falando? Ele ficou falando de uma última rezada. Não, não, doutora. Essa informação não devia ser confidencial. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como ela sabe o que estão te falando? Deixei a porta bem trancada, rapazes. Não queremos que os vermes fujam. Queremos? Não queremos que os vermes fujam. Queremos? Mas eles não vão entrar. Estamos seguros, certo? Não muito. Não muito. Espera aqui, doutor. O que você está fazendo? Eu preciso sair daqui. Alguém precisa parar o Joker. Estar aqui. Estar aqui. Você estará seguro. Você está seguro? Se ouvir alguém vindo, se esconda. Eu vou voltar. Carga elétrica remota. Carga elétrica remota. Aplica uma carga de alta corrente para alimentar geradores eletroímãs. Pode ser atirada contra inimigos para causar o choque elétrico não letal localizado. Então vamos lá. É essa arma aqui que você tem que destruir a cabeça da Arlequina. Quer ver? Agora foi. Pronto. Tchau, cabeça da Arlequina. Durante o congelamento. Olha a cabeça da Arlequina aqui. Pronto. Já era. Olha o negócio do charada, o troféu dele. Tem que pegar vários. São quatrocentos e quarenta, pessoal, que você tem que solucionar. Olha lá. Olá, Cavaleiro da Terra. Achou fácil? Você vai resolver minhas charadas e coletar meus troféus. Talvez você não queira, mas precisa. É uma questão de vida e morte. E aí, Saruba. Salve, mano. Tudo beleza? Me divertindo com o Batman aqui, pessoal. Quinn me acelerou. Eu preciso voltar atrás do Joker. Justiça cega, velho. Justiça cega, velho. Então, beleza. A gente volta aqui. Era só para pegar esse item. E aí, pessoal, para você conseguir todos esses negócios do charada. O mais fácil de você conseguir é você encontrando os informantes dele, que são os carinhas que vai estar em verde. Só que você não pode derrotar os caras em verde. Você tem que deixar eles por último. E aí, você mete porrada nele e interroga ele. Aí, ele vai passar a localização de todos os itens do charada. Assim, é bem mais fácil para você achar todos. Porque achar na raça é difícil, hein? Ele te dá mais ou menos a localização. Por exemplo, esse local aqui. Aí, você vai ter que procurar. Olha os caras fechando aqui, ó. Eu quero ele preso aí para sempre. Ah, está trancado. Não pode passar. Ele aqui não me atrasou. Preciso pegar o corinca. Então, vamos lá. O que está errado com essa mulher? Eu poderia escrever uma lista. Mas não temos tempo. Por que ela me culpa? Ela é tão louca quanto o seu namorado. Eu preciso falar, né? Cargalec para alimentar paredes motorizadas no ambiente. Ali, ó. Ali, ó. Achei. Agora, beleza. A gente tem que parar lá, ó. Aqui, ó. Eu deveria ir para a paredes motorizadas. É a única ruta para o Joker. Eu acho que eu tenho que ir aqui, caramba. Ali. Abriu. Agora eu posso passar. Minha de montagem. Minha de montagem. Isso que é da hora também, ó. Não é um plano. É uma nota de suicídio. Eu sei. Eu não estou com medo de ele. A porta está fechada e ele é só um louco em costume. Ok. Então, você está na frente. Acho que é da hora. Acho que é da hora. Batman! É Batman! Ah, sim. Estou a outra cabeça de aliquina aqui. Pronto. Ó. O desafio do charada já foi concluído. Estou quase chegando já onde está o pulinho. A cabeça de aliquina. Pronto. Vamos lá, então. Aqui a gente só vai conseguir mais para a frente, tá? Nem adianta tentar abrir ali. Tem locais aqui que você não consegue passar. Vamos lá. Ah, você... Muito mais rápido, você grande, velho. O que está acontecendo com você, G-Man? Você chega em casa de J's e começa a ir com as peças. Você não sabe que ele está morto? Primeiro boss Eu recomendo você matar todos esses caras aqui primeiro, pessoal. Depois você mata esse cara aí. Vocês precisam ter certeza de que vocês saibam dessa vez. Caramba. Já era. E aí cai o Barbie, beleza? Pronto. Mais uma cabeça de Alekina pra destruir? Ah, não deu. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você! Saia do meu caminho, Alekina. Deixa a gente em paz, Batz. Só me deixe com ele. Eu disse, saia. Isso é tudo culpa sua. Você o caçou por anos, bateu nele, até cansar e para quê? Por quê? Por quê você é tão malvado? Surpresa! Batz. Batz é uma mosca nessa, hein? Tá no velho truque do Coringa Falso Batman. Batz é um! Batz. Parece que o detetive vai ficar ocupado com o Coringa por algum tempo. Bom. Dá um tempinho pra essa gatinha brincar. Então, qual o próximo passo? Ajudar o bonitão, alto e taciturno ou me ajudar a chegar até o tesouro trancado pelo Professor Strange no cofre dele? Eu sei. Escolha difícil, certo? Hum... O que vai ser? Encontrar o crocodilo e fazer com que ele abra um buraco no cofre e pedir ao pinguim alguns explosivos? Não do meu estilo. Eu sempre prefiro um toque feminino nessas situações. Fique onde você está, Ivy. Estou chegando pra te pegar. Então, vamos lá. Nessa versão aqui, pessoal, Game of the Year, você joga com a mulher gato. Na normal, você não joga, tá? Estilo uma DLC que você tinha que comprar. Ah, ela está aqui! Um! 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 e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vou melhorar que alguma coisa nela eu acho que eu melhorei do batman eu vou colocar de combate agora que a mulher gato se eu não me engano não dá para melhorar ela tá pessoal é automático então o que faz meu papo isso aqui e pronto oi o beleza e aí estão curtindo lá e pessoal que vocês estão achando da hora esse jogo né muito bom eu tenho que ir aqui agora tiver acho que aqui é só o batman pode ir né lembrar é só bate em outro lugar antes vamos embora salve beleza vamos lá então por objetivo perfeito boa eu vou lá procurar então e aí e aí o legal que ela tem a visão igual do batman então mais tranquilo e sobe aqui ó e aí e por aqui quando tem que Pronto. Vamos ver onde que eu vou. Tem que ver, acho que é lá embaixo. Que é a Cátia, mulher? Que é a Cátia, mulher? Que é a Cátia, mulher? Pronto, vamos pra cá agora. Como é que nós devemos descobrir onde ela vive, de qualquer forma? A Two-Face disse que ela vive em algum lugar perto de aqui. Então, como ele sabe? Como eu deve saber? Eu não... Cátia, ela está aqui! Pronto. 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 Não, acho que eu tenho que ir agora. Deixa eu ver. Se eu fosse aqui mesmo, eu nem lembro. Acho que é pra cá. A casa dela? É isso mesmo, que está no apartamento. É bom estar em casa. Não, não. Ok, Selina. É hora de encontrar a Ivy. Esperamos que ela me desculpe. Claro que ela tem. Ela não vai ter uma grudada. Não, não. Eu nunca sei fazer o momento certo. Eu nunca sei fazer o momento certo, Facebook. É uma mulher dele aqui. Vámonos! 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 Vamos lá, e pra onde agora ali? Bem, o que temos aqui? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Beleza. Só ela pode passar aqui, tá pessoal? E ela também tem o troféu do Charada, tá? Tem locais que só ela pode acessar e tem locais que só o Batman. Vamo lá, vou confrontar a Era Venenosa. Olá, Ares, tá aí? Você não deveria ter vindo aqui. Oh, vamos. Você não vai ficar com esse rancor para sempre, vai? Você matou todas elas. Eram apenas flores, era. Eu compro novas para você. Sei de um lugar que... Eu acho que ela não gostou muito não. Vamo lá, Red. Não podemos só... Oh, pelo amor de Deus. Vamo lá. Ei, Pammy, aqui é uma ideia. Se você quer um jovem, como é tentar tentar a rua de contato? Apenas isso é um bobo. Você conseguiu, Red? Eu não posso exigir a nature, Selina. Minhas espórias irão alcançar suas mãos e te matarão. Eu passei semanas refletindo os toques que irão destruirá sua pátedra de carne. Você realmente acha que você pode atacar a natureza? Nós temos feito ainda, Ivy? Eu só quero falar, isso é tudo. Se você ainda está respirando, não é bom. Ela é consistente, eu lhe darei. Um milião de micro-organismos vai entrar em seu sangue. Minhas espórias vão crescer, refletindo o sangue em suas mãos. E quando eu estou terminando, seu sangue vai ser refletido. Seja, Red, eu apenas preciso de sua ajuda. Não, nunca. Não de novo. Você tem alguma coragem, Celina. Volte aqui, Arlequina. Mas quero saber quem ele é, docinho. Ninguém é quem você acha que é, minha querida. Para que estragar a diversão? Era tudo uma mentira. Não há nada de errado com você. Utilizo o seu dizer, mas você, mais do que ninguém devia saber, tem muita coisa errada comigo. Meu sangue, por exemplo. Queria que alguém... Essa coisa está me matando. Por que eu me importaria? Porque agora tem um pedacinho pequenininho em você também, morcego. Isso... Oh, vamos. Não diga que isso não é o que você sempre quis. Olha, estamos ficando sem tempo. Preciso da sua ajuda. Eu quase tive uma cura. Chegou tão perto, então ela foi tirada de mim. Então ambos morremos. Para mim tudo bem. É mesmo, imagine, soltar últimos suspiros sabendo que gosta fazendo a mesma coisa. O que você está falando? O que você está falando? Ah, eu não disse. Eu passei semanas enviando a amostra do meu sangue para prontos socorros de toda a cidade. Então esse é o protocolo 10. E venerar Gotham eu esperava mais. Protocolo 10. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aguenta firme. Não vai ter contato. É muito doente, Coringa. Eu racho de rir. Estou ouvindo. Está alguém se sentindo meio para baixo? O que você quer? Olha, morcego. Isso é anime. Isso não vai te matar. Ops. Onde está a cura? Quem está com ela? Eu encomendei o nosso amigo de Coração Gelado. O Sr. Frio. Mas ele me deixou na mão. Vou encontrá-lo. Aposto que... Não precisa de um celular. Só colocar o... Tirar o chip que já era para o Batman. Coringa me envenenou. Pode ter envenenado Gotham também. O Sr. Frio está com a única cura. O que você está esperando então? Ele está em Arkham City. Se não fosse tão simples. Ele está em algum lugar fio. Preciso ficar... Ficar em temperaturas abaixo do zero para encontrá-lo. Não quero preocupar você. Mas estamos no meio do inverno. Eu já notei. Calibrei o Capuz para rastrear minhas assinaturas de calor. Vou encontrar o ponto mais frio em Arkham City. Victor's Fries, Sr. Frio. Vamos lá. Dá para melhorar o Batman aqui de novo. Vamos ver que eu melhoro. Ataque de onda de choque. Blindagem balística. De novo. Pronto. Agora eu resisto. Mais tiros. Vamos lá então. Localizar o Sr. Frio. Eu vou dirigir um ponto mais frio. É a batalha. Eu não posso acreditar que eu não pensei disso antes. Eu vou dirigir um ponto mais frio. Nesta é o amigo do mundo. Só pensei. Eu posso te chamar quando eu me lembro. Eu acho que nossa relação está muito maturando aqui. A próxima coisa que você sabe. Nós vamos interagir e-mails. Ou reunir para dinhas românticas. Para dinhas. Isso vai ser fácil, Bat. Uma grande coisa que eu preciso stealing. Eu já veni aqui. Eu vou pegar o arpeu avançado que é bem melhor aqui no game. Eu vou pegar o arpeu avançado. Não, eu vou pegar o arpeu avançado é o seu problema. Eu vou pegar o arpeu avançado. 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 O arpeu avançado. Eu vou pegar 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 o arpeu avançado. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não encontrei outro! Você não vai me passar de novo! Eu tenho ele! Ele está sobre ele! Por favor, eu desisto! Olha-me! Eu estou atrapando minha arma! Você não precisa me matar! Passa essas informações aí, mano! Onde está o frio? Está no museu! O Penguin pegou! Vou ter que cortar sua língua fora, rapaz! Não gosto de gente falando de mim! Não! Desculpe, Sr. Kavapá! Ele me fez contar! Pode ficar com ele, Batman! Estou bem seguro aqui no meu museu! Tente me pegar se quiser! Tenho muitas surpresas para você, se vier! Começando agora mesmo! Vamos lá! Não dá para ir ainda! Isso não me parece bem! Bom, quer dizer... Vamos para cá, deixa eu ver... Ele trancou! Alfred! Olá, senhor! Você recuperou a cura do senhor frio? Houve complicações! O Penguin colocou as mãos no frio e me prendeu no prédio do departamento de Gotham City! Você sabe que morrerá de verdade se não obter esta cura logo! Obrigado por me lembrar, Alfred! Estou no prédio da polícia! Comber pode obviamente subornar um pouco oficial para dar aí os códigos de segurança das estruturas. Estou fazendo download dos códigos para destravá-las agora mesmo! Então, beleza! A gente agacha aqui... Entra aqui... Faça aqui... Deixa eu ver o que tem que fazer aqui agora... Deixa eu ver... Selecionar o que? Criptográfico... Criptográfico... Dissecar... Pronto! Mudei! Está aberta! Agora eu posso sair! Beleza! Deixa eu abrir a porta de novo aqui... Pronto! Consegui! Digo, eu consegui trabalhar! Colocar as portas... Colocar as forças das cloudas... fácil! Bater uns bandidos, pessoal! Deixa eu ver se eu acho um bandido aqui... Aqui, ó... Então... Nós não podemos voltar! E o seu ponto é... Bem... É só que... O seu lado esquerdo está aqui com a equipe de Jokers! Prova de levar alguns deles antes que você morre, filho! Você vai ter que ir rápido! Para ir para você Nós temos visto pela explosão... Dormal scans para darme várias pontas detonacionais... Lá. Regra a... A T-3 Es parece que o Sr. Gobelpot fez em ajustar... Deixa eu deixar você... Compr 60... Vai ser interessante como tudo vai acontecer... Agora nós avplicamos a pôr de 10... Affirmativo! A T-3. Continua suas patrulhas... Out! Asculpa o que é um batirinho na cara do cara mano que engraçado então vamos encontrar o bem aqui a gente põe aqui de novo a unidade de combate pronto melhorado a aumentar mais tarde vou trazer para vocês GTA 5 online pessoal jogaço e vocês quiserem me adicionar para jogar aí ao um pouco da última vez que eu vi você estava caindo em cima do capô do meu carro você sabia que não me mataria eu não estava tentando não estou a fim de uma briga o que você está fazendo o que você está fazendo aqui a fórmula titã do doyong o palhaço conseguiu despachar um pouco da ilha arca antes de você de ter quanto mais o gringo conseguiu despachar da ilha demais por isso aqui não vou permitir que a escolha de acusar de abusos da titã do doyong me usou para criá-la é meu dever de destruir o que me resta o que resta vou ajudar mas tenta me enganar também vou acabar com você enquanto estamos residentes de com o titã e eu destruí-los concorda of course it container has a radio peak built in there were 12 containers left in this city we take six each then we meet back containers com a necessidade pedro vocês faz ótimo hoje não é um bom dia para mentir para mim bem lembre-se disso o tamanho desse bem nível é gigantesco cara a gente pega as localizações de textura e cada coisa contém nem tá pessoal eu gostei alguma coisa resta que achando é mas que é bom então vamos lá vocês encontraram bem e vou bater nos bandido e aí encerro a live beleza pessoal é só mais tarde que eu trago para vocês gta online lá pelas 19 19 e 20 por aí tá espero que vocês tenham gostado da live e eu joguei bem melhor bate mas como faz muitos anos que eu não jogo até que eu dei conta do recado né e vamos ver se eu acho algum cara para bater aqui ó eu vou deixar matar os caras só contratar aqui presta atenção da hora ó e vou atacar uma vez só vou esperar contratar aqui ó e 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 é o que vai tentar me matar você você e e matando os carros são contratar com som que doura Bem mais demorado, mas... Nossa, toma essa. Tenta a sorte aqui. Você vem? Bastão vem? Isso. Toma essa. Próximo. Da hora. Vamos? Força, vocês conseguem, vai. O que vocês estão esperando pra me matar? Ei, bando de inútil. O que mais? Isso foi da hora, hein? E aí, bubônico, beleza? Salve. Bom, pessoal, vou encerrando essa live por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou passar a live pra um amigo meu, se vocês puderem assistir aí eu agradeceria, beleza? Deixa eu ver se eu consigo passar certinho com o comando, que eu sou meio perdido, não liga não. Deixa eu ver se ele tá online. Ah, ele tá, né? Acabou de entrar, então suave. Vamos ver. Se vai dar certo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Eu acho que ainda não foi. Pera aí, pessoal. Foi aí, pessoal. Agora foi. Agora tá indo. Pera aí. Tá carregando aqui. Valeu aí, pessoal. Boa tarde a todos e até a próxima. Tamo junto aí, mano. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura